Muito bem! Normalizamento até Um Um avanti e piano, mantendo a letra avanti e piano, mantendo a letra e ponte e morena mimo na zato pun triťušich kola tliš zato pun triťušich zato pun triťušich je morena mimo zato treťušich É um fone de fogo O que é que é um fogo? E um fone de estrelas E um fone de fogo Me dá pra saber se por causa dessa pessoa que eu realmente me encontrei. É super. Tak, eu estou sentido. Você sente a mais. Não, porque ele não yüzde em Slovenia. Que chique do pautinho. Isso é até mesmo. Temos que nós nos cobermos. o que vocês dizem na Mravê é só o moro, não é? Ostrão devia, porém, 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 porém ... ... ... ... ... ... É fantástico! Por isso que você não explica Então, ele está indo para a cidade E agora vamos lá E a gente vai levar E agora vamos lá A gente vai lá já é eu acho que é só o que acontece mas eu acho que é isso no momento tem a manu aqui tem o que é Obrigado. Obrigado.